Tem o capítulo aqui do Pequeno Boxer, que é mais para o final do livro, mas é bem interessante essa história, que é uma senhora, a Dona Eudóxia, que ela tem um cão da raça Boxer, já com mais de 15 anos com ela, só que em determinado momento esse cão adoece, ele desenvolve um câncer. Essa Dona Eudóxia já era uma senhora com mais de 70 anos também, numa idade avançada, e ela começa a levar em vários médicos para ver o que consegue fazer por esse animal. E o médico lá constata realmente que é um câncer avançado, que precisava fazer uma cirurgia, apesar do médico ajudá-la, tinha um custo alto para esse trabalho, e ela era uma pessoa que não tinha condição de sair isso. E ela começa a pedir ajuda para um amigo, para outro, mas ninguém pode ajudá-la, e ela vai recorrer a sua filha e o seu gênero. E ela fica muito triste pela resposta que ela recebe da filha dela. A filha dela fala assim para ela, mãe, esse cão já está velho, é um traste, faz a eutanásia e compra outro. Ela prefere não responder para a filha e para o gênero com aquela resposta, mas ela sai dali desolada, triste, tentando de tudo que é jeito arrumar recurso, se juntando, dinheirinho daqui e dali, mas cada vez mais ela sofrendo muito. O gênero, vendo o que estava acontecendo, resolve acabar com aquele sofrimento. O que ele faz? Sem ela saber, ele pega o cão da casa dela, vai na casa dela, pega o cão uma hora que ela saiu, leva para um terreno e dá um tiro no cão. O cão desencarna, e aí quando ela chega em casa, ela não acha o cão, começa a chamar ele, não a chama ele, mas é permitido que o cãozinho, ele venha a se despedir dela. Então ela começa a chamar ele, e ela percebe que ele está, a cabeça dele está atravessando a porta da cozinha. Ela estranha aquilo, ela olha para ele, e chama ele, ele não queria vir, mas aí ele atravessa a porta toda, e aí quando ele atravessa, ela percebe uma mancha vermelha de sangue no meio do peito dele. E aí quando ela vai chegar perto dele, aquela imagem desaparece. Ela fica assustada com aquilo que ela vê, ela percebe que talvez tivessem feito um mal para ele, e ela desmaia. E nisso ela tem um AVC, então ela fica caída lá, e até que ela é encontrada pela filha dela na casa, e levada para o hospital, então ela teve um AVC, que acabou causando sequelas muito grandes nela. O médico fala que ela não vai ter mais recuperação, que ela cada vez vai degenerar mais, então ele recomenda que ela passe a morar com a filha, e a filha faz isso, mesmo contra a vontade do marido dela, do gênero. E aquela mulher cada vez mais definhando realmente, e sentindo a falta do Argus, que era o nome do boxer. Tem vários desenrolares aí, mas de alguma forma, o Argus reencarna como outro boxer, logo, rapidamente. Ele é levado, e é muito interessante que no livro relata, que após ele passar por essa situação de dor, onde ele toma o tiro para desencarnar, ele é levado para a espiritualidade, e toda a sua memória, rapidamente, ela é apagada. Porque eles falam que o animal não tem necessidade de ficar reverberando aquele sentimento de dor, aquele momento fatídico do assassinato dele, por exemplo. Então ele é despolarizado, os neurônios dele, e ele só fica com a sensação de preservação, para que numa próxima encarnação, ele fique mais esperto, ele esteja mais ligado se algum acontecimento de perigo chegar a ele. Então ele renasce como um boxer mesmo, só que ele renasce como um boxer, com algumas doenças que iam limitar o seu crescimento, e ele renasce como a fenda palatina também, que é uma abertura no céu da boca, onde o alimento às vezes tem ligação direta com o conduite nasal. Então o animalzinho toma leite, e o leite ele retorna pelo nariz. Ele é de uma ninhada de cinco filhotes, os outros quatro nascem fortes e sadios, o rapaz consegue comercializar, doar eles logo, mas aquele ninguém quer. E aí ele decide que vai fazer a eutanásia do pequeno cãozinho. Quando ele está saindo para fazer a eutanásia, ele encontra um senhor que era amigo da dona Eudóxia, e o cara fala, não faz isso, dá ele para mim que eu vou cuidar. Não, você não vai cuidar, ele só vai te dar trabalho, ele vai desencarnar logo, ele é fraco, ele tem uma doença degenerativa. Ele fala, deixa comigo que eu vou cuidar, não faz isso, e se convence o cara, ele pega o pequeno cãozinho lá, que até o momento não tinha nome. Ele leva ele para casa e começa a cuidar desse animalzinho, com muito carinho, com muito amor. Em duas semanas ele vê que o animalzinho começa a crescer mesmo, ficar forte. E aí ele fica sabendo que a dona Eudóxia, através de um amigo, que ela caiu da cama, se machucou toda, e cada vez ela está pior, e não sabe mais o que fazer. Então ele decide visitar ela, mas ele não podia deixar o cachorrinho sozinho, porque também estava fraquinho. Então ele pega, coloca o cachorrinho numa sacola, e leva com ele. E ele chega lá e começa a conversar com ela, ele não comenta nada do cãozinho, e ela está muito depressiva. E aí ele pede para ela, você pode fazer uma oração para ajudar ela. Ela fala, tá bom, pode fazer. Aí ele começa a fazer uma oração em voz alta, e nisso chega a filha e o genro. E a filha e o genro eram muito materialistas, não acreditavam em Deus, só queriam saber de coisas materiais. E aí ficam até meio chateados quando vê aquele senhor pregando, e fala que está pregando aqui em casa, mas estava pedindo a Jesus para a recuperação da mãe. E aí se afastam. Quando ele acaba de orar, ele fala, olha Eudóxia, eu trouxe aqui, eu vou te mostrar o que eu tenho aqui. Ele tira o cachorrinho da sacola e coloca em cima do ventre dela, que ela estava deitada, mas ela não tinha mais movimento nenhum, por causa do AVC. E ela fala, o que é isso? Você está trazendo um rato aí? E ele fala, não, esse aqui é um cãozinho que ele está com alguma dificuldade, eu estou ajudando ele, eu trouxe para você conhecer. E aí ele tira o paninho do rosto e quando os olhos, o olhar do cãozinho se encontra com o olhar da Dona Eudóxia, ela percebe algo diferente. O olhar dela se ilumina. O cãozinho dá uma latida que nunca tinha latido. E a partir dali, ela faz um esforço danado e depois de muito tempo ela consegue mexer os braços e segurar aquele cãozinho. naquele momento, o reencontro de almas do seu cão, do Argus, com a Dona Eudóxia, se faz presente. E a partir dali, ela começa a melhorar. Em meia hora, quando a filha dela revolta ao quarto, ela vê aquela melhora da mãe falando e movimentando os braços, ela acha que aquilo foi em virtude da oração do Senhor que é que ele fez. E ela acha que ele é milagroso. E a partir dali, ela e o marido começam a se interessar pela doutrina espírita, porque ele frequentava um centro espírita. E olhem só, a partir daí, eles que diziam ateus, começam a frequentar uma casa espírita porque acharam que aquele senhor tinha poderes descomunais, porque a mãe dele começou a melhorar. A mãe dela. E a partir dali, ela não deixou mais ele levar o cachorrinho embora. E aí ela começa a chamar ele de pequeno Argus, porque ele era fraquinho, pequenininho. Passados seis meses, o Argus está forte, cresceu, está um cachorro normal. A dona Eudóxia voltou a andar com o andador, contrariando o prognóstico médico, falou que dali pra frente ela não teria melhora. E cada vez mais a filha e o gênero viraram voluntários na casa espírita. Então você vê só o que a espiritualidade faz através de um cão. Depois de um ano, a dona Eudóxia desencarna, morte natural. E aí a filha decide devolver o cãozinho pra aquele senhor. Porque eles não tinham desenvolvido a amorosidade aos animais. Ela vai lá e devolve. Apesar de ele falar pra ele, você tem que ficar o cachorro da sua mãe. Não. Ela devolve. Passada uma semana que ela devolveu, numa noite, ela acorda e uma luz se faz presente no seu quarto. E ela escuta a voz da mãe dela falando, filha, por que tanta raiva dos animais? Entenda que eles são nossos irmãos. Ela acorda chorando e decide e vai buscar o Argus de volta. E aí a gente... Olha que história bonita, né? Muito bonita. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.